O meu nome é Luiz Felipe, Luiz Felipe Serravici. Meu projeto se chama Tomo Classes em Países Pano-Falantes e Tomo Aulas no Brasil. Olá, meu nome é Arisvaldo, eu sou o diretor executivo da Youp Studios, uma startup que tem um ano de vida e desenvolve aplicativos, jogos e soluções inovadoras para smartphones, tablets, smart TVs e redes sociais. Meu nome é Tom Silberbergsten, a empresa se chama Bússola do Investidor. É um portal financeiro focado em ajudar investidores, pessoa física no Brasil. Meu nome é Gustavo, eu faço parte do time da Deskmetrics, nós somos uma empresa de análise de dados de software desktop e mobile. Meu nome é Matheus, eu sou sócio da S2, sistema de formação do investidor. Nós desenvolvemos softwares para os investidores na Bolsa de Valores, os investidores, pessoa física, e vendemos eles para as corretoras para que elas ofereçam no formato marca branca. Meu nome é Alexandre Tomé, meu projeto é na área de vinho, nós estamos criando uma plataforma de e-commerce de vinho e mudando o modelo de como isso funciona. O principal pelo qual eu vim para o Chile foi para participar do Startup Chile para poder expandir o projeto. Viemos para o Chile em busca de visibilidade, novas oportunidades de negócios e investimentos. O Chile está formando um polo de desenvolvimento, estamos atraindo visibilidade, tanto no Chile quanto nos Estados Unidos e em outros países. É super importante vir para um lugar com 70 países diferentes. O conhecimento para aprender como seria internacionalizar, lançar um novo mercado. A indústria de vinho no Chile é muito forte, para nós está sendo muito útil estar aqui, contratar os homenéis que estão daqui, tem sido realmente muito bom. A experiência tem sido bastante positiva, o contato que você faz com as outras Startups, os encontros, os workshops internos que acontecem, te fazem pensar muito sobre o que você tem feito, aprender com os outros, aprender com o sucesso e os erros dos outros. Está sendo fantástica, o staff é perfeito, o pessoal é muito, muito boa. E também a convivência com empreendedores do mundo inteiro é algo fantástico. Com pessoas que têm passados diferentes, que têm expertise técnica diferente, que trabalham com projetos muito diferentes do nosso. Isso é muito proveitoso. Que isso está sendo uma experiência, tanto para a empresa, quanto para as pessoas do time, para os outros brasileiros, e para todos os empreendedores, uma experiência fantástica. Toda a programação sensacional, o ambiente de trabalho, as pessoas, o network que se faz. O povo chileno, ele é muito sério, muito trabalhador. A experiência com o Sérgio Abitir tem sido ótima. A comunidade dos empreendedores se ajuda, as pessoas se ajudam muito, isso tem sido ótimo. Sim, acho que o Brasil e a América Latina têm muito potencial para eles poderem tornar um lugar de inovação. Eu espero que cada vez mais nós tenhamos empreendedores de sucesso vindos do Brasil e que a inovação e a tecnologia seja uma coisa que esteja cada vez mais arraigada tanto na cultura trabalhadora do Brasil quanto na própria economia brasileira. Venham para cá e venham, aproveitem ao máximo a experiência no Startup Chile. Bom, sigam seus sonhos, conversem seus negócios, quem está pensando, não esperem. Aplicar para o Startup Chile, porque aqui a mágica acontece. A mágica acontece aqui, mano. É você, ainda não aprendeu? Venha para cá, Startup Chile.